E agora vamos falar um pouco sobre a formação da urina, que consiste basicamente em três etapas. Filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Então pessoal, nesse esquema a gente vai observar aqui todo o trajeto que esse filtrado vai percorrer no néfron, todo o seu caminho e a sua formação, a formação mesmo da urina, tá certo? Então vai começar aqui, primeiramente na região do corpúsculo renal, né? Esse sangue ele vai chegar aqui por uma arteríola aferente e vai sair do néfron, né? Depois que ele entrou ali, deixou a quantidade de sangue para ser filtrada, vai sair por uma arteríola eferente, tá certo? Então, nessa região do corpúsculo renal, ele vai sair e aí vai para os capilares peritubulares, ou seja, tem capilares ao redor aqui do néfron, tá certo? Então uma quantidade de sangue vai entrar e depois, posteriormente, o que não for filtrado, ele vai sair ali e ir para os capilares peritubulares. E esse sangue que ele vai adentrar ali para passar nessa região do corpúsculo renal ali, ele vai ser realmente filtrado, porque essa região ela é um filtro mesmo que só vai deixar passar somente o que é bem fininho, o que é baixo peso molecular, tá certo? Tem influências aqui da pressão hidrostática que tem que estar aqui elevada para passar, para extravasar esses componentes por esse filtro, tá certo? E aí também a questão das cargas positivas, quanto mais cargas positivas, vai ser mais fácil a passagem também, porque essa é uma região de cargas negativas, então estruturas, substâncias de peso moleculares maiores, substâncias de cargas negativas não vão passar, porque vai ser ali a região de carga negativa, carga negativa com negativa vai acabar repelindo, então não vai ter passagem. Então vão passar pequenas moléculas de proteínas de baixo peso molecular, tá certo? Vai passar a água, alguns minerais, tá certo? Mas os elementos maiores não vão passar, como as hemácias, plaquetas, proteínas maiores, tá bom? Então é muito importante a gente já saber que esse, o que vai passar aqui, ele é um filtrado, né? Ele é chamado de filtrado, na verdade é um ultrafiltrado, tá? E aí passou esse ultrafiltrado, vai continuar o caminho, como a gente vê, para o túbulo contorcido proximal, que aí é onde vai começar já a segunda etapa, que é a reabsorção tubular. Então a reabsorção tubular vai estar ocorrendo aqui nesses túbulos, tá? Que a gente vai ver aqui ao decorrer do caminho. E vão ser reabsorvidas várias substâncias que o organismo ainda precisa, que ele reabsorva para aproveitar, como glicose, aminoácidos, proteínas, né? Essas proteínas que passaram mais de baixo peso molecular, como a gente já falou, tá? Mas principalmente vai ter uma reabsorção aqui de sódio, tá certo, pessoal? Principalmente a reabsorção de sódio, tá? Então, vai ter uma reabsorção de água nessa região do túbulo contorcido proximal, mas ela é menor, tá? E depois, já continuando o caminho, vai para a alça de Enley, tá? A alça de Enley no seu ramo descendente. E aí na alça de Enley, no seu ramo descendente, é onde vai ter a maior absorção de água. É uma região mais permeável, tá? E vai ter uma maior absorção de água. O filtrado vai continuar e vai para a parte ascendente. E aí tem uma menor absorção de água nessa parte ascendente. Mas ela vai ter também uma reabsorção de outras substâncias e novamente, principalmente, o sódio, tá bom? Então, sempre nesses locais que vão estar ocorrendo as reabsorções, essa reabsorção tubular, são várias substâncias reabsoridas, mas principalmente o sódio, tá certo, pessoal? Então, essa etapa é muito importante para a manutenção da volemia. Olha, porque nessa alça de Enley aqui, nesse local da alça de Enley, o trajeto que ele está fazendo, né? O que a gente está vendo aqui de corpúsculo renal, túbulo com torcido proximal, alça de Enley para ir para túbulo com torcido distal, por fora aqui tem pericapilares sanguíneos que estão passando e eles no sentido do sangue é o contrário. E é muito importante que se tenha essa contracorrente aqui para a manutenção da volemia, tá certo? Da volemia sanguínea, do plasma sanguíneo, porque ele está passando esse ultrafiltrado aqui e está reabsorvendo o sódio, reabsorvendo substâncias, tá? E aí já está indo para esses capilares aqui para a manutenção do plasma sanguíneo, tá certo? Então isso é muito importante, tá? E aí a gente vai vendo que depois dessa parte aí já vai para o túbulo com torcido distal, tá? Que é onde ocorrer a terceira parte da formação da urina, que é a secreção tubular. Nada mais é do que novamente absorver água, mas vai ter também a eliminação ativa das excretas. Ainda continua tendo uma reabsorção de água, tá certo? Mas aí tem aqui essa parte da eliminação ativa das excretas, já preparando para a excreção. Então tudo que não foi filtrado, não foi reabsorvido, é lixo, é coisa que não vai ter sentido para o organismo, então ele vai ser excretado. Então vai estar aqui nessa parte sendo excretado e do túbulo com torcido distal, ele vai para o ducto coletor, que também ainda irá ter mais reabsorção de água, mas depois dessa reabsorção de água vai ter a continuação da liberação dessa excreta. Então aqui, hipoteticamente, se entrou 100 ml de sangue ali, esse ultrafiltrado vai ser absorvido praticamente 98, 99 ml, e 1 ml vai sair ali de urina, tá? Para vocês verem o quanto que é ultrafiltrado, o quanto é reabsorvida a água e os componentes que tem aqui, tá certo? Para o organismo aproveitar mesmo, tá certo? Isso é muito eficiente. E aí a gente observa que nessa região dos ductos coletores aqui, principalmente, vão ter a ação, tanto dos túbulos quanto também dos ductos, né? Mas vão ter a ação de dois hormônios, tá bom? Então aqui a gente vai ter a ação da aldosterona, tá certo, que ela também vai aumentar essa reabsorção de sódio, tá? E aumentar a excreção de potássio para manter a regulação aqui de sódio e potássio, tá? E também vai ter o hormônio ADH, hormônio antidiurético, que ele vai ajudar abrindo os canais de água, que são as aquaporinas, para aumentar a permeabilidade de água e com isso ter uma maior reabsorção de água. Então, basicamente, depois que fez tudo isso aqui, saindo do ducto coletor, vai continuar o trajeto do rim para o ureter, depois para a bexiga, onde ela vai ser acumulada e ela depois vai para a uretra para ser liberada pelo meio externo. Então foi isso a formação da urina até a sua excreção. E aí 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 E aí